esse é um ponto importante porque pode estar alimentando-se uma ilusão de que haverá grandes alianças de que o quadro vai se repetir aliás, falando sobre isso tem esse caso da filiação do Bolsonaro ao partido do Valdemar Costa Neto, que é o PL partido que apoiou o Lula em 2002, olha que emblemático é interessante, porque eu vi muitas pessoas agora batendo no Bolsonaro Centrão, eu não sei o que, aquela coisa toda não é arrompendo com a velha política e algumas pessoas dizendo que o Bolsonaro desapontou o PP que é o partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira a leitura que eu faço é outra, a leitura que eu faço é o Bolsonaro já tem o PP e comprou o PL então ele tem dois partidos grandes do Centrão agora com ele então eu não sei se você concorda com isso mas o PL é um partido que na eleição em que o Lula, em todas as eleições que o Lula venceu, o Valdemar estava com o Lula agora o Valdemar está com o Bolsonaro ele é um cara meio fertilista vamos dizer assim, mas como é que você avalia a saída do Bolsonaro para o PL? eu acho que primeiro está certo é um balcão de negócios tudo isso daí, a gente sabe muito bem ninguém nega também que seja um balcão de negócios nem os próprios autores da façanha negam isso daí mas eu acho que tem um isso que você falou que é muito significativo que esse partido apoiou o Lula das outras vezes está apoiando o Bolsonaro porque mostra uma tendência da própria burguesia você vê que apesar de todo o jogo de cena de que o pessoal é contra o Bolsonaro o PSDB nunca foi a favor do impeachment do Bolsonaro até agora quer dizer, é tudo uma é só uma encenação para dizer que eles estão contra e tudo mais eu tenho a gente tem discutido aqui sempre para mim o quadro é claro se não sair um candidato da terceira via que nesse momento aqui a coisa muda muito mas nesse momento seria esse Eduardo Leite o pessoal vai com o Bolsonaro se sair o Eduardo Leite provavelmente eles vão dar um certo impulso na candidatura do Moro que tiraria a voto do Bolsonaro dividiria o voto direitista e aí tentariam jogar o rapaz para o segundo turno com o Lula e aí seria uma uma carnificina eles eu acho que eles ainda vão tentar o Moro e sobre o Eduardo Leite eu discordo de você Rui eu acho que ele não vence essa prévia eu acho muito difícil que ele vença porque assim quer dizer eu posso estar completamente enganado mas acho que ele é um nome tão inviável nacionalmente na eleição apostar num governador pouco expressivo acho complicado mas enfim já te devolvo aqui Deise está dizendo Avante PCO Grande Rui Maria Aquino dizendo a esquerda progressista brasileira em Deus advogados cujo patrocínio é milionário e defende políticos canalhas e achincar o PCO que é contra o encarceramento em massa de pobres e negros Coronel Siqueira Grande Coronel Siqueira personagem mais célebre da internet brasileira quem será o Coronel Siqueira? Total respeito ao Rui Luiz Capacete o importante da crítica é denunciar aqueles que querem quebrar a esquerda o movimento dos trabalhadores por dentro enganam a todos como se pode ver com os comentários então já li todos os comentários aqui voltando a essa questão